Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida, e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. É normal uma pessoa que já está na faixa dos seus 50 a 60 anos perceber que os dentes superiores estão espaçando? Por que isso acontece e como corrigir? Doutor Eduardo, responde pra gente. Boa tarde. Olá, Maita, boa tarde. Respondendo a pergunta do telespectador, sim, com o envelhecimento é possível que a pessoa apresente um espaçamento dos dentes da frente, os dentes anteriores. Isso se deve a algumas características. Primeiro, o natural envelhecimento, que gera desgaste dental, e esse desgaste dental altera a função oclusal. Um dos efeitos dessa alteração é o espaçamento, a abertura de espaço entre os dentes da frente, os chamados diastemas. Outro fator que gera esse afastamento é a ausência de dentes posteriores. Um ou mais dentes posteriores ausentes também geram desequilíbrio da função oclusal e um dos efeitos é a criação, é a evidência do diastema na região anterior. Como tratar? Tanto na presença ou na ausência de dentes, quando houver o paciente perceber esse afastamento, a presença do diastema, o tratamento passa desde um procedimento de reabilitação oral, ou seja, uma reestruturação anatômica de todos os dentes, fechando assim os espaços e devolvendo também o equilíbrio oclusal, uma função oclusal adequada, até um trabalho combinado com implantes ou mesmo um tratamento ortodôntico previamente. Em resumo, a dentição sofre alterações pelo desgaste, a dentição sofre alterações pela ausência de dentes, e esse natural envelhecer do indivíduo, do ser humano, vai exigir um trabalho de reestruturação no futuro, aquilo que chamamos de reabilitação oral, seja exclusivamente sobre dentes, seja numa combinação de dentes e implantes. Um trabalho quase sempre feito com cerâmica e devolvendo a estética, devolvendo o equilíbrio funcional da oclusão e resolvendo todas as questões que incomodam o paciente, dando a ele mais qualidade de vida bucal e mais capacidade de envelhecer com saúde bucal. Espero ter contribuído com a dúvida do telespectador. Obrigado e boa tarde. Muito obrigada pela participação, doutor Eduardo. Olha só, você que passa por Oswaldo Cruz, que está ali por aquela região, você já conhece o Angatu Hotel? O Angatu Hotel oferece muitas coisas para você, apartamentos simplesmente muito confortáveis, sala de jogos, piscina. Você também pode contar com o restaurante, que funciona todos os dias a partir das 17 horas. Temos também serviços que estão abertos para eventos, como festa de aniversário, festa de casamento e outros tipos de convenções para suas empresas. Temos a sala de convenção, que acomoda até 120 lugares no auditório. Então, se você mora em Oswaldo Cruz, vai curtir o restaurante com os jantares deliciosos a partir das 17 horas. Para você que está passando por Oswaldo Cruz, vale a pena dormir no Angatu Hotel. Sérgio, um grande abraço para você e para toda a sua equipe, que sempre nos atendeu muito bem. Nós já gravamos vários programas ali no Angatu Hotel, ok? Então, vamos lá.